Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Alguma coisa melhor do que isso aqui No começo Vamos lá Lembrando que tem 4 Porra, melhor ter ficado com aquele Lembrando que tem 4 cartas aqui Eu adoro quando isso acontece Meu Deus Além de ter trocado Por uma coisa gigantesca Aqui no começo Que eu não vou conseguir usar isso nem tão cedo Ainda puxou a carta Que eu descartei Meu Deus Caramba Vamos meter brasa aqui logo Começar a atunar esse bichinho aqui Que ele vai ser muito importante Ai, minha garganta Nossa, pigarrei mesmo em cima do microfone Deve ter ficado lindo Vamos jogar aqui E aí, tu tem o que pra trás Isso agora, pelo amor de Deus Ah, mas ele tem, tem Tem, tem carta pra causar 2 Não tem Caralho, o que ele vai fazer com 4 Segue as regras Segue as regras, né? Ou não? Não, né? Gastar segue as regras com ele Não vale a pena Fazer assim Ele vai ter que tirar esse bichinho daí Então Esse bichinho não pode ficar Nossa Meu Deus Tirar logo Rápido isso daí Rápido, urgente Ligeiro e apressado Rapaz, eu botei Eu não me lembro se eu deixei Eu lembro que eu tinha colocado E depois eu tirei Rapaz, eu coloquei essa porra Desse personagem Começar a turnar aqui Olha São 3 cacetadas de 4 Nossa Nossa Não precisava Não precisava Agora ele tira, né? Ah, finalmente Não Você que tem a minha Agora não Agora não Vamos dar uma segurada nele Para ver se dá para turnar mais Poderia pôr ela Obrigar ele a fazer alguma coisa Ali Vai que ele, né? Tem que jogar uma outra patada Não sei Pelo menos já livre os bichinhos aqui Isso 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 Defesa? Defesa Deixa 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 Eu criei Eu só tinha um Eu criei outro Porque Né? Né? Tivesse vindo antes Tivesse vindo antes Ah, mas não ia dar tempo não Ele levou o bicho não Nossa Velho Eu não tenho Eu não tenho Não tenho power nenhuma Não preciso jogar ele Eu posso fazer isso aqui Aqui, ó É isso É isso E por ela, né? Ele não tem outra patada Uma cacetadazinha nele aqui Só para puxar Se ela conseguir ficar tunadinha É bom, né? Espero ter feito a jogada certa Bora ver A patada ele não tem mais Ele já gastou as duas Eu esperava, né? Eu torci para que ele Olha a merda Olha a merda O que ele vai fazer aí agora? Dois de dano a todos Ele deve ter outra coisa ali Ah, tá, tá Nossa, velho Nossa, é Esqueci que ele tinha Essa porra aí agora, né? Foi um erro natural, realmente Vamos lá É gastando tuas magia aí Gastando tuas magia Quando esses bichos entram Tu não vai ter o que fazer Caralho Já estamos na décima Ele já está com dez É É, ele tem a outra Que foi que ele pegou ali? Ah, eu acho que dá para se diminuir o dano dele, né? Não é isso? Nossa, não vale a pena, né? Apesar que dá para Mas ele vai tirar fácil Segue as regras Mais um bichão para tu se preocupar, né? O teu virou bichinho Tenso Ainda tenho duas cartas no deck Que dá para Como é? Me dá dois cardos aleatórios Ou é um só? Puta que pariu Tanto card para ver Ah, veio mais uma Caralho, será que eu solto? Não Solta esse de uma vez, né? É Solta ele de uma vez Foi o que tu me deu? Não é mesmo? Não está sendo para vir Mas alguma coisa é para eu tunar ali Se eu conseguir tunar ali de novo Eu tenho mais um bichinho daquele De dois de custo Que tuna todo mundo Se eu conseguir tunar todo mundo Aí eu me desfaço da mão Só agastando tudo E depois eu uso Como é? Hum Eu tenho que tirar essa porra dali agora Bem jogado E se eu fizer isso aqui? Calma Cinco Seis Dá para fazer uma coisa bacana aqui Vamos lá Vamos lá Com calma 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 Obrigado Meus sinceros Thank yous Vai fazer o que aqui? Vamos levar Essa porra tem que sair daqui Ok E aí E aí E aí Eu sempre quis Eu sempre quis Saber que porra esse bicho fazia Se tivesse dois dele E agora E aí E aí Eu sabia que essa carta De se transformar Num lacar Ia fazer alguma coisa De bom É 30 Pai Nossa Que é isso Que bicho Que é isso Não Se você não Se você não tirar A parte dele acabou aqui Vai ser lindo Vai ser lindo Isso aqui Não O que é que ele pode fazer aí O que é Nossa Tem alguma carta Para destruir Ah tá Bem pessoal Eu vou ficando por aqui É isso Que ideia Essa foi linda Essa foi linda Essa foi linda Eu tenho um bicho desse Agora eu acho que Eu vou pôr ele no meu deck Eu tô achando Que eu vou pôr ele no meu deck Tem que tomar muito cuidado Para não fazer merda Tipo usar o Eu posso usar o que O Barnes O Barnes Talvez invocar ele E eu conseguir Combar Vou ter que ser muito cagado Eu vou ter que ser muito cagado Para fazer isso Caralho Eu sempre quis saber Quando eu vi ele Ficando ali Eu falei Então eu vou pôr essa porra Para minha mão Se ele não tirar Aí depois eu pensei Não, não vou Transformar Porque Não, peraí Melhor transformar E a gente já vê Se eu perdesse Pelo menos eu ia ver Que merda ia dar A transformação Desses dois juntos É isso pessoal Foi foda Eu espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Por ter assistido O vídeo até o final Deixa o teu joinha Para ajudar o canal A crescer Compartilha esse vídeo Deixa o teu comentário Um abraço Um beijo E até a próxima E se você não é inscrito Se inscreve Se inscreve aí Se inscreve aí Que o bagulho é louco Caralho Eu fiquei eufórico Agora Eu fiquei eufórico Eu fiquei eufórico Não estou me sentindo bem Se inscreve aí